O povo tá endoidando, dizendo que é máscara uma cueca de pano E nessa quarentena, o povo tá endoidando, até o vereador parece que tá virando Eu estou no Instagram, um vídeo foi ensinando como fazer uma máscara de uma cueca de pano Meu voo é saliente, não teve o que fazer, pegou minhas cuecas dizendo que ia vender Vou botar endoidando, vou botar endoidando, dizendo que é máscara uma cueca de pano Vou botar endoidando, vou botar endoidando, dizendo que é máscara uma cueca de pano Atenção nessa quarentena, não sai de casa, vem de casa, menino